Notícia bomba acaba de sair, divulgado hoje mesmo pelo governo federal, mudança nos pagamentos do 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, com ótimas informações para todos os beneficiários a nível Brasil. Divulgado hoje pagamentos do 14º salário aprovados pelo INSS, em nota oficial os parlamentares se pronunciaram e a grande vitória foi definida hoje na Câmara dos Deputados. Você vai ficar sabendo agora as principais novidades, todas as mudanças, data de pagamento oficial que foi definida, primeira parcela, quando aí que vai estar disponível para sacar e tudo o que acabou de ser definido agora mesmo no dia de hoje sobre esse projeto. Além disso, vamos falar também nessa live sobre o novo salário mínimo para 2022 e o novo teto salarial que chega batendo aí na casa dos 7 mil reais. E o salário mínimo tem chances de chegar em 1.300 reais para os aposentados no ano que vem pessoal, live recheada de informação boa, informação importante e por isso você precisa acompanhar até o final essas duas informações que eu separei especialmente aqui para trazer para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim INSS, hoje muito especial com grandes novidades, grandes notícias para você aposentado. Décimo quarto salário, finalmente saiu decisão do governo federal e foi divulgada hoje e você vai acompanhar então com todos os detalhes essas informações, além também do novo salário mínimo que bateu o recorde histórico aí para 2022. Para começar essa live mais do que especial, nada melhor né pessoal, do que começar aí com uma frase inspiradora, uma frase que vai ajudar ainda mais o seu dia a ficar mais bonito. Viva um dia de cada vez, foque-se nas coisas boas da sua vida e sorria mesmo quando não parece haver razões. Olha que maravilhosa frase, resume tudo né pessoal, viver feliz, viver sorrindo é o segredo para uma vida próspera, agradecer todos os dias, agradecer aí por você poder estar aqui conosco em mais uma live, tudo isso é muito importante, então se você concorda com o que diz nessa frase, é claro, já vai deixando o seu gostei aí no vídeo, compartilhando no seu WhatsApp e se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações, porque agora nós vamos passar para a vinheta e logo na sequência eu volto trazendo todas as novidades aqui para vocês. Solta a vinheta! Certo meus amigos, estamos de volta agora e antes de passarmos para as notícias eu quero que vocês comentem aí quem já compartilhou essa live, pode comentar aí se você já compartilhou e se você ainda não enviou nos seus grupos de WhatsApp, não perde tempo, porque hoje sim temos informações de última hora, definição do 14º salário, finalmente aí com valores, com datas e muito mais. Mas primeiro vamos começar falando do novo salário mínimo, do novo teto salarial também para 2022, veja só, o reajuste das aposentadorias e benefícios do INSS deve subir devido a alta da inflação do país. O governo tem previsão de aumento de 10% para o INPC, desta forma o valor máximo pago aos segurados do INSS, que hoje é de 6.433, que é o teto né, alcançaria 7.076 reais, pessoal, olha só que baita salário né, o salário mínimo por sua vez está em 1.100 reais e chegaria a 1.210 se manter essa porcentagem de 10%, né, de acordo aí com a revisão do projeto de lei orçamentária anual de 2022 enviada ao congresso na última quinta-feira, com possibilidades de aumentar ainda mais por conta da inflação e não se descarta um possível aumento para 1.300 reais. Olha que importante, pessoal, atualmente aí com as condições aqui do nosso país, nós sabemos que infelizmente um salário mínimo já não banca os custos de ninguém né, pessoal, é praticamente aí impossível se manter com míseros 1.100 reais por mês, imagina aí bancar uma família inteira né, mas a realidade é de que mais de 90% dos aposentados passam por essa situação, recebem um salário mínimo por mês e que agora vão ter a oportunidade de receber um pouco mais de um aumento aí né, que já está certo em 120 reais, passando a receber então 1.210 em 2022. Segundo o calendário divulgado pelo INSS, o benefício com reajuste começa a ser pago no dia 25 de janeiro, contemplando primeiro quem ganha um salário mínimo. Então, esse novo salário de 1.210 reais vai começar a ser pago já no dia 25 de janeiro, já vai entrar o valor atualizado para os beneficiários do INSS, e agora eu quero que você aposentado, você pensionista que recebe aí esses valores, comente aí embaixo pessoal, pode comentar, não precisa ter vergonha, escreve aí qual é o salário que você recebe do INSS, e se você está contente, se você está satisfeito aí com esse salário, porque enquanto os aposentados não sabem de onde tirar dinheiro para pagar as suas contas né, o salário cada vez mais vai perdendo a sua força, e percebe-se isso lá no mercado, na farmácia né, vocês muito bem entendem né, quando vai comprar algum utensílio e o preço está lá nas alturas, como é o caso também do botijão de gás. Então, eu quero que você comente aí, se você acha justo o valor que é pago agora, se você acha justo também esse novo reajuste de preço, e qual seria o valor que você acha que seria o correto de ser pago para os aposentados do INSS. Pode comentar, vai comentando aí, enquanto eu vou passando agora para vocês a próxima informação, e agora sim vamos falar de 14º salário dos aposentados, porque temos muitas novidades e você vai acompanhar tudo agora, então, não perde tempo, nos ajude aqui também, compartilhando essa live, e claro, se inscrevendo aqui nesse canal, e ativando o sininho das notificações, porque fazendo isso, você recebe diariamente as últimas informações sobre o seu benefício. Pessoal, veja só, o abono ficou limitado ao valor de até 2 salários mínimos, e as parcelas serão pagas até o mês de março dos anos de 2022 e 2023, conhecido como 13º salário em dobro, o abono é devido aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência, como beneficiários do auxílio-acidente, beneficiários do auxílio-doença e do auxílio-reclusão também. Na avaliação do governo, a concessão do 14º terá um impacto de R$ 39,26 bilhões em 2020, e de R$ 42,15 bilhões em 2021. A proposta tramita agora em caráter conclusivo, e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se for aprovada, seguirá para o Senado. Pessoal, essa parte financeira aí já foi discutida no dia em que o projeto foi aprovado, o relator Fábio Mitigieri apresentou três propostas, três fontes de recursos, e visto que estava tudo em mãos, os membros da base do governo federal resolveram aprovar esse projeto então. Agora ele tramita em caráter conclusivo na CCJC, como vocês viram aí, e eu vou abrir o jogo aqui para vocês, pessoal. Os parlamentares dessa comissão parece que estão querendo engavetar o projeto do 14º, tá? Porque os aposentados precisam do pagamento agora, para dezembro e dia 22 desse mês, os deputados vão entrar em recesso, vão entrar em férias, e aí não vai ter votação depois disso. Então, pessoal, agora mais do que nunca, é necessário que você aposentado, que você pensionista, juntamente com nós aqui, canais do YouTube, é necessário que a gente cobre mais do que nunca os parlamentares dessa comissão para que votem o projeto agora nessa semana, porque só assim é que nós temos chances de aprovação agora no mês de dezembro. Caso contrário, o projeto passa para ser analisado, para ser aprovado em janeiro, ou fevereiro, ou como vocês viram, no máximo março de 2022. Então, pessoal, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho das notificações também, compartilhe essa live, porque diariamente a gente traz as últimas atualizações, as últimas informações a respeito do 14º salário, e não só do 14º, né, pessoal? Quem acompanha o canal vê que a gente traz informações gerais a respeito da Previdência Social. Então, se você é um beneficiário, venha, faça a parte e se inscreva aqui nesse canal, onde mais de 150 mil aposentados já fazem parte, já são inscritos e diariamente estão ligados aqui nas novidades do INSS. Tá certo, pessoal? Mais notícias boas para vocês no dia de hoje, finalizando mais um boletim INSS. Mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado dessas informações. Agradeço muito a sua presença, e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço no seu coração, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus